A pandemia de covid-19, declarada há um ano pela Organização Mundial da Saúde, tem causado imensuráveis efeitos em nossas vidas. Emergências de saúde pública podem afetar o bem-estar de ambos, indivíduo e comunidade, causando, por exemplo, insegurança, confusão, isolamento emocional e estigma, além de perdas econômicas, fechamento de trabalhos e escolas e distribuição deficiente de recursos. Esses efeitos podem se traduzir em uma série de reações emocionais, como sofrimento ou condições psiquiátricas e comportamentos não saudáveis, como o uso excessivo de substâncias. Uma extensa pesquisa em saúde mental, em desastres, já estabeleceu que o sofrimento emocional é onipresente nas populações afetadas, uma descoberta que tem ecos internacionais com a pandemia. Agora, temos evidências científicas incontestáveis de que a saúde mental se deteriorou nos últimos meses. Grandes estudos que avaliaram a saúde mental das pessoas antes e durante a covid-19 relataram aumentos marcantes na ansiedade, depressão e estresse pós-traumático desde o início da crise sanitária. Embora muitos especialistas tenham previsto que as pessoas com transtornos mentais pré-existentes seriam mais vulneráveis, vimos aumentos ainda maiores no sofrimento psicológico entre aqueles sem histórico de doença mental. O desemprego e o estresse financeiro agravaram essas questões. A maior preocupação é que o aumento desses problemas persistirá por anos, devido à desaceleração econômica enfrentada pela maioria das nações. Nesta quinta-feira, o Direto ao Ponto discute os impactos da pandemia na saúde mental. Hoje é de 11 de março e eu sou Eric Raup. Bem-vindos. Por conta da covid-19, grande parte da população mundial entrou em um novo regime social. Isso vai desde o distanciamento até o bloqueio total para proteger a nossa saúde física e de nossas comunidades. No entanto, enquanto nós fazemos isso, os sentimentos resultantes do isolamento e da solidão podem exacerbar lentamente um problema de saúde diferente, a crise de saúde mental em curso. E para falar sobre esse cenário, eu recebo o Dr. Ives Cavalcante Passos, médico-psiquiatra e professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS. Professor, bem-vindo. Oi, Eric. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês no podcast. Professor, para a gente começar, é correto a gente falar em transtorno do estresse pós-traumático em situações como a gente tem vivido? Como a gente pode caracterizar esse impacto mental que as pessoas têm sofrido por conta da pandemia? Bom, Eric, é isso um tema atualmente de bastante discussão na literatura científica relacionado aos eventos traumáticos, né? Então, a classificação de TEPT, ela inclusive mudou um pouco ao longo dos últimos critérios diagnósticos que a gente tem. A gente tem um DSM, que é o Manual Diagnóstico da Psiquiatria, né? E para vocês terem ideia, no DSM-IV se considerava TEPT somente se a pessoa tivesse vivenciado o trauma. E aí, no DSM-V também se incluiu aquelas pessoas que presenciaram algum trauma ou que foram expostos de alguma maneira. Então, assim, saindo um pouco mais dessa coisa nosológica, formal, do critério, é claro que essa situação que a gente está vivenciando da pandemia, ela é uma situação traumática, né? Tanto para quem vivencia diretamente a ser infectado pelo coronavírus, como também para quem perde familiares nesse processo, né? Ou acaba vivendo alguma espécie de luto durante essa pandemia. Então, hoje, a gente vê uns quantos artigos na literatura científica estudando o fenômeno desse ponto de vista, né? De qual vai ser o impacto para essas pessoas por terem vivenciado essas situações. E aí, como a gente estava falando, não só os que tiveram a doença, os que têm familiares com a doença, mas, eventualmente, até os profissionais estão na linha de frente. Os profissionais da saúde que, digamos assim, estão na linha de frente, vivenciando essa guerra continuamente. E o que essa literatura científica nos mostra? Existem grupos mais susceptíveis? Sim, de uma maneira geral, Eric, para a gente pensar como é que a pandemia impacta na saúde mental das pessoas, né? Então, tem o medo de pegar a doença, tem o medo de perder um familiar. Tudo isso gera ansiedade, angústia, digamos assim. Existe um mecanismo indireto, que é a crise econômica. Então, a crise econômica, eventualmente, vai fazer com que algumas pessoas percam o seu emprego ou percam aquele seu empreendimento que ela tinha realizado. A questão da quebra da rotina, né? A gente tem uma rotina, essa rotina, muitas vezes, é importante para a nossa saúde mental. Quando a gente tem uma disrupção muito grande da rotina, às vezes, isso pode impactar na saúde mental das pessoas. Então, assim, os vínculos ficaram mais difíceis, embora, nesse momento, a gente tenha a internet para nos ajudar a nos conectar, digamos assim. Então, esses são alguns dos mecanismos que fazem com que essa situação que a gente está vivenciando influencie na saúde mental das pessoas. Então, o que a gente acha, e a literatura científica tem debatido, é que fenômenos como doenças relacionadas a traumas, como tu me perguntaste, mas também, eventualmente, aumento de ideação suicida, piora daqueles pacientes que já têm transtornos psiquiátricos, né? Então, eles podem piorar os sintomas. A gente tem observado isso na prática. Então, tudo isso pode acontecer com essa pandemia, né? O suicídio é um evento também multifatorial, digamos assim, mas um dos fatores associados ao aumento, por exemplo, das tentativas de suicídio é uma disrupção, uma crise econômica e também uma quebra, digamos assim, dessa rotina, desses laços que a gente tinha formado e, de repente, é rompido durante essa pandemia. E isso, sem falar também, os eventos estressantes que cada um de nós está vivendo no dia a dia, né? Pode ser também um gatilho para aqueles que já estão em sofrimento. Claro. E, professor, no ano passado, o senhor coordenou a pesquisa Impactos na Saúde Mental da Pandemia por Coronavírus, né? Covid-19. Sim. Quais foram os principais resultados encontrados nessa pesquisa? Ela já terminou? Como é que ela anda? A gente está conduzindo a pesquisa, a gente já coletou três ondas e aí, Eric, eu acho que até bate um pouco com o que tu me perguntou, né? Tu me perguntou um pouco quais são as populações que estão sob maior risco, né? Digamos assim, né? E o que a gente já achou nessa pesquisa, né? A gente já submeteu os primeiros artigos e a gente percebeu que, em um dos estudos, a gente tentou ver sofrimento mental grave. E aí, para definir sofrimento mental grave, a gente viu o desenvolvimento de ideação suicida. Então, profissionais da saúde, era uma população específica que teve uma maior incidência de ideação suicida, provavelmente por estar ali em contato direto com essas situações que a gente está acontecendo, nos cuidados desses pacientes. A carga também, não só de trabalho, mas a carga emocional, né? Então, era uma população que está tendo um maior impacto na saúde mental. O que mais? Aquelas pessoas que, vejam bem, olha que dado interessante esse. O distanciamento em si, objetivo, eu fazer medidas de distanciamento, não geraram, pelo menos na nossa análise, um impacto significativo, de maneira grave, na saúde mental. Mas o fato da pessoa, digamos assim, se perceber como sendo uma pessoa que está sozinha, o sentimento de solidão foi impactante. O que eu quero dizer com isso? É que, eventualmente, a pessoa pode fazer as medidas de distanciamento social e se manter conectada pela internet, conectada com seus familiares, amigos, etc., e com as coisas de home office do trabalho. E essa pessoa não tem um impacto significativo, pelo menos assim, na saúde mental dela, porque ela se manteve com os laços conectados, né? Enquanto outras que, eventualmente, até estejam agindo contra a recomendação de manter o distanciamento, se essas pessoas se sentirem subjetivamente sozinhas, essas aí, sim, parece que têm um impacto na saúde mental, né? Então, o que foi significativamente associado foi o sentimento subjetivo de solidão, e não o distanciamento social objetivo. Eu não sei se eu me fiz claro, Eric. Então, esse é outro fator muito associado ao desenvolvimento de ideação suicida, né? Então, além desses fatores, as pessoas que já tinham doenças de transtornos mentais, né? Já tinham doenças de transtornos mentais, essas pessoas também são pessoas que estão mais impactadas nesse período. Então, acontece uma desestabilização, muitas vezes, do quadro, e um aumento da busca, da demanda por atendimento, né? Num momento em que a gente, muitas vezes, está tentando manter a questão do distanciamento. É claro que a internet e os atendimentos online foram liberados pelo CFN, em caráter emergencial, e isso foi muito bom para dar assistência a essa população. Mas, ainda assim, tem sido um desafio manter... A gente tem iniciativas de associações, no sentido de tentar prover atendimento a essas pessoas, mas, ainda assim, a demanda é alta, digamos assim, né? Tem uma grande demanda, essa população que já estava, já tinha uma doença psiquiátrica, e quando se depara com uma situação dessa, é um grande estressor que pode levar à piora dos sintomas daquele paciente, né? Professor, falando justamente sobre essa resposta dada à questão da doença mental durante a pandemia, que avaliação tu fazes da resposta dada pelos governantes, tanto em nível federal, quanto em nível governamental e também municipal, no que tange esse tipo de cuidado em relação à pandemia? Porque tu apontaste aí alguns dados muito interessantes, mas me parece que, ao mesmo tempo em que houve essa preocupação da classe médica, como, por exemplo, permitir nos atendimentos em teleatendimento, por outro lado, não houve uma resposta muito grande política de incentivo à saúde mental. Que avaliação, tu fazes disso. É um ponto interessante, Eric, um dos fatores que é importante a gente, durante essas situações de pandemia, um dos pontos que são importantes é a gente ter uma liderança clara e efetiva no sentido de estabelecer cuidados de saúde, né? Então, eu vejo iniciativas muito interessantes, como agora teve um grupo que se uniu chamado Unidos contra o Colapso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque a situação evoluiu tanto que a gente pensava que... Que a gente pensava, não, na verdade, se concretizou um certo colapso no sistema de saúde, né? A gente tem hoje as CTIs dos hospitais públicos e dos hospitais privados notadas, né? Então, a liderança positiva nesses cenários e propositiva, né? É claro que com muita discussão e digestão, ela é importante, né? Para ficar claro quais são as medidas para a população. Então, medidas como distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, elas são fundamentais agora, né? Então, eu sei que, eventualmente, pode acontecer, já estamos há um tempo nessa situação da pandemia, até uma certa, digamos assim, para um motivo ou para outro, exaustão da população. Mas é importante a gente agora, nesse momento, é porque o impacto dessa onda agora no nosso Estado, ele está sendo pior do que o impacto do início da pandemia, né? Então, essas medidas de distanciamento social, usar álcool gel, usar máscara, né? Tentar o máximo possível, digamos assim, para restringir a saída de casa, etc., né? Fazer isso somente para as atividades, de fato, essenciais, é fundamental, porque senão a gente não consegue reverter esse cenário que a gente está vivenciando, né? Então, medidas, essas medidas que a gente comentou e que, digamos assim, elas são medidas que já estão consolidadas na literatura científica, elas têm que ser ainda mais enfatizadas, né? Nesse momento que a gente está vivenciando, para a gente conseguir conter o avanço dessa pandemia. Então, basicamente é isso, Eric. Eu acho que tem coisas que são muito consenso. Essas coisas a gente tem que enfatizar nesse momento, ainda mais do que na primeira onda. Perfeito. Ives, conforme declarado pela própria OMS, o surto de Covid-19 e a resposta a ele tem sido acompanhado por uma enorme infodemia, né? Seria esse excesso de informações, algumas precisas, outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando mais se precisa. Eu quero te perguntar, então, qual o impacto do consumo de mídia nesses sintomas ansiosos e depressivos? Bom, essa pergunta é muito interessante, Eric. Até porque a gente vive, tem um outro fenômeno de paralelo que já vinha acontecendo, que é o fenômeno das fake news, digamos assim, né? As fake news, elas podem ganhar um nível altíssimo. Para ter ideia, existe o algoritmo de inteligência artificial que faz, inclusive, vídeos de fake news, como se fossem quase reais, o deep fake. Então, assim, esse fenômeno tem acontecido com uma certa sequência, né? A gente tem um acesso muito grande à mídia, ao universo digital, né? E o importante é a gente saber, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que evoluir, meio que como sociedade, como lidar com o universo digital, como lidar com o universo online. Então, isso passa por checar, digamos assim, quem está provendo aquela informação, a origem daquela fonte, para que a gente não dissemine esse tipo de fake news. Muitas vezes a gente recebe uma mensagem e a gente dissemina ou passa num grupo de WhatsApp sem checar, de fato, aquela veracidade daquela informação. E aquilo ali pode ter uma consequência muito grave para os outros que estão recebendo. E até influenciar um conjunto de pessoas de uma maneira, e às vezes é uma informação que é, eventualmente, calumniosa ou que não corresponde à realidade. Então, é importante, esse primeiro passo, de checar a informação, a origem da informação, qual a instituição que está, digamos assim, propondo aquela informação e qual é a credibilidade daquela informação. E isso tem um impacto na vida das pessoas. Isso, quando vai atingindo várias pessoas, isso pode ter um impacto, inclusive, na saúde mental das pessoas, por não dar uma noção da gravidade, por exemplo, do que a gente está vivenciando agora, ou até em outros cenários, atualmente, até por gerar ansiedades ou alarmes que não eram para ser alarmados, digamos assim. O momento que a gente está vivenciando agora, em particular, no nosso Estado, é um momento de colapso. A gente está numa situação muito grave. O governo implementou a bandeira preta. Então, assim, existem medidas restritivas. Talvez elas tivessem até que ser mais empáticas, nesse momento, essa questão de utilizar a questão do distanciamento, álcool gel, máscara, etc. E cabe a gente agora, que trabalha na área da saúde, também quem exerce liderança na área da saúde, digamos assim, disseminar a importância da gente agora, como sociedade, se unir para combater o momento atual da pandemia que a gente está vivenciando. Perfeito. Acredito que essas fake news ou desinformação, ou seja, qual for o termo que a gente for utilizar, elas contribuem também para um certo pensamento negacionista. E isso pode ser muito ruim, não só em termo individual, mas também em termos da sociedade como um todo. Sim. As fake news, elas têm que ser ativamente combatidas, né? E uma das primeiras esferas do combate é a gente entender que existe uma maneira, e talvez a gente tenha que amadurecer nesse ponto como sociedade, de como lidar com o universo digital. Existe uma maneira, quase que uma conduta de como a gente lidar com o universo digital. não só no sentido das fake news, eu até adoro que tem outras vertentes também. Criando ou não, hoje está muito fácil criar um grupo de WhatsApp, todo mundo entra em pares, um grupo de WhatsApp, às vezes tu chega 10 horas da noite em casa, 11 horas e tu está ainda ativado naqueles grupos de WhatsApp ou de e-mails, digamos assim, não consegue eventualmente dormir, e aquilo ali acabou impactando também na saúde mental da pessoa. Então, a exposição que a gente tem na mídia, né? Como uma coisa nessas redes sociais também, eu acho que tem até um documentário interessante do Netflix que aborda isso, a questão das mídias sociais. Então, tudo isso eu acho que exige uma reflexão, e as fake news, elas fazem parte dessa reflexão, né? A gente tem que ativamente combater e entender que algumas das mensagens que a gente recebe em grupos de mídias sociais ou grupos de WhatsApp, entre outros, a gente tem que checar a veracidade daquelas informações. O professor fala-se muito na possibilidade de uma pandemia de saúde mental após o fim da pandemia de Covid-19, que infelizmente não sabemos quando vai ser. Por isso eu te pergunto, esses problemas de saúde mental, eles tendem a se multiplicar daqui para frente, ou é algo que deve voltar ao patamar anterior conforme a pandemia vá se esvairindo? A perspectiva geral é que a gente provavelmente vivencie, na verdade, a observação na prática que a gente vê é que a gente já está meio que vivenciando a piora dos sintomas dos pacientes que têm transtorno mental e o surgimento de a incidência de doenças de saúde mental, muitas vezes relacionadas a transtorno de ansiedade, são pessoas que até então não tinham despertado esses sintomas. Então, é possível que exista essa onda, os mecanismos são esses que a gente falou no começo, medo de contrair a doença, medo de transmitir a doença, medo de perder um familiar, a crise econômica, a gente não sabe ainda, pelo menos precisamente, o impacto a longo prazo na economia real, muitas vezes a gente tem a Bolsa de Valores que tem se movimentado de maneira recentemente mais volátil, mas a gente não sabe bem o impacto na economia real que vai ter esse tipo de pandemia. Isso, eventualmente, vai prejudicar, provavelmente, aquelas pessoas que já perderam seus empregos, mas também aqueles pequenos empresários que, nesses cenários de crise, acabam tendo, digamos assim, mais dificuldade de se manterem competitivos. Então, essa crise econômica também vai levar, de uma certa forma, a um impacto na saúde mental. Professor, para a gente finalizar, talvez seja uma pergunta de um milhão de dólares, mas como as mídias sociais, as tecnologias, podem ser usadas a favor da saúde mental neste momento? Olha, a gente tem, eu acho que temos, temos agora também, a gente falou na questão da Space News, mas eu acho que temos grandes exemplos também de iniciativas que têm o sentido de informar a população, a gente diz de psicoeducar a população. Então, para citar alguns, aqui tem um grupo no Instagram chamado Unidos Contra o Colapso, que eu acho que tem um conjunto de lideranças de saúde e também políticas, digamos assim, envolvidas e com o objetivo de passar informações de qualidade para a população acerca do que a gente está vivenciando. Então, existem alguns exemplos nesse sentido. Tu mesmo citaste, a Organização Mundial de Saúde, é uma organização que, digamos assim, já tem, basicamente, conglomera grandes pesquisadores e líderes políticos no sentido de agir justamente nesses cenários de pandemia. Então, são outras fontes de informações também interessantes. Lembrar sempre de checar a veracidade da informação, quem é que está provendo aquela informação, isso é super importante, é talvez o primeiro passo para a gente combater as fake news e usar aquelas informações que a gente vê que são verdadeiras e têm uma boa origem, talvez seja de essas sim a gente disseminar, para que a gente possa conseguir vencer esse momento que a gente está vivenciando. Professor, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Eric, e fico à disposição de vocês. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Raup e a edição é de Ale Fala em Cara. Até a próxima. Tchau, tchau.